Alô você, alô galera que acompanha meu trabalho, é o Emerson Braza Music.com.br com mais um instrumento vendido. Você acha que eu tô fazendo estoque de banjo aqui? Não rapaziada, tá vendendo mesmo hein? Só você que não tá comprando, ó. Esse banjo aqui, ó, vai pro Grande Estélio, que mora lá no Maranhão, ó. Banjo, linha lutearia, braza, som, ó. Ótima qualidade de som, ó. Diferencial, parafuso, em ali, dá mais qualidade no seu instrumento, dá mais sonoridade, ó. Quer comprar? Me chama no WhatsApp, 11-947282488. Tem outro instrumento agora que eu tava gravando outro vídeo, hein? Acompanhe meu trabalho, me chama no WhatsApp aí pra você comprar os instrumentos musicais, beleza? Valeu, valeu!